Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás museiro, avante para o porvir. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás museiro, avante para o porvir. Outra hora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Paraná serás museiro, avante para o porvir. Paraná serás museiro, avante para o porvir. Pela vitória da mais forte, luta, luta, chega até a hora. Paraná serás museiro, avante para o porvir. Paraná serás museiro, avante para o porvir.